O Fundo Social de Solidariedade realiza neste sábado o evento Chá e Prosa e é por uma causa muito nobre. Estou aqui com a presidente do fundo, a Dona Maria Antônia Gatti Dumont, que vai explicar um pouquinho sobre esse evento. Dona Maria Antônia, a causa é muito nobre para realizar este evento, né? É isso, bem, nós estamos preparando esse chá já faz um tempo e o resultado de tudo isso vai ser para a aquisição de cadeiras de rodas especiais, essas cadeiras adaptadas. Como vocês sabem, é uma cadeira muito cara, de um custo muito alto, então a gente procura fazer eventos para juntar fundos para poder estar adquirindo essas cadeiras. Já existe uma sequência de pessoas aguardando isso e a gente, da forma que a gente vai adquirindo isso, a gente vai entregando de acordo com a necessidade mais urgente de cada um. E agora a gente está com esse evento Chá e Prosa, como você disse, vai ser um evento muito gostoso, muito bonito, um evento diferente. Para a gente poder estar, além de receber esse benefício e reverter para as cadeiras, está proporcionando um momento de lazer para todo o pessoal que vai estar lá participando. É importante salientar que o nome é Chá e Prosa, né, Dona Maria Antônia? Parece algo de mulheres, mas não é aberto para a família inteira, para todos os amigos e terão grandes atrações, não é isso? Verdade, verdade, nós vamos ter uma banda, Márcio Lopes e banda, isso, vamos ter um show de prêmios e além de uma comida gostosa e de uma música gostosa, a gente vai poder passar uma tarde se distraindo muito, dia 14 que vai ser nesse sábado, a partir das 15h30 no Panteão. E quem quiser adquirir os ingressos, convites para ir nesse evento, o que deve fazer, Dona Maria Antônia? É, precisaria estar ligando no fundo social, falar com a Vera, nós ainda restam alguns ingressos, o telefone é 3382 8910, repetindo, 3382 8910, falar com a Vera, o valor do ingresso é 70 reais. E quem adquire o ingresso vai poder participar de um show de prêmios, com prêmios muito bons que nós recebemos, ganhamos de muitas empresas da nossa cidade, que eu gostaria muito de estar agradecendo, foi de uma gentileza, todo mundo que a gente procurou, todo mundo correspondeu, foi muito bom, vamos ter, além do show de prêmios, vamos estar distribuindo prêmios para quem for, né, brindes e música e uma comida deliciosa que vai estar a cargo do Panteão. Então tá certo, convite lançado, né, Dona Maria Antônia, próximo sábado, a partir das 13h30 da tarde, lá no Panteão. Vá com a sua família, com os seus amigos, se divertir e ainda fazer o bem. Voltamos aos estúdios.